Vamos embora, então. Ai, essa é triste, né? Olha só, inclusive, olha só, são caminhoneiros. Vi uma reportagem exclusiva aqui do Grupo Bandeirantes, Katia. Foram caminhoneiros, foram ouvidos pela nossa reportagem, que denunciaram o esquema de saques e roubos de caminhões em rodovias aqui do país. Inclusive, esses assaltos acontecem numa área ali, numa região conhecida como a Faixa de Gaza. Olha só, de tantos casos que acontecem ali de roubos. Olha só, a gente está vendo algumas imagens da reportagem. É terrível, né? São diversas cargas, inclusive cargas valiosas, que muitas pessoas começam, de fato, ali a saquear. Ali, essas cargas são produtos valiosos e que, de fato, fica longe da fiscalização e também da polícia. E com esse nome, Faixa de Gaza, dá para a gente ver o que acontece. Por isso que é tão triste, porque ninguém sabe se naquele momento pode ter alguma morte ou não, né, Té? Exato. Inclusive, a gente está vendo as ações dos criminosos, diversos bandidos. Eles já estudam ali, né, todo aquele local. Sabem que aquele caminhão tem uma carga específica, aquele tem outra. Alguém passa, deixa, né? Exato, perfeito. Inclusive, a gente vai revelar nessa matéria detalhes de como essas quadrilhas agem e de como, de fato, a Polícia Rodoviária Federal está agindo para tentar conter esse tipo de crime. A matéria do Felipe Garrafa, né? Exatamente. Vamos ver? Ó. Espiar roubando TV aí, ó, na serra, abriram o baú ali, ó, estão levando. Só eles cederem. Cerveja demais. Não vai dar para segurar, não. Ou manda mais uns três ou quatro aí, porque senão não vai dar conta, não. Reclama da corrupção. Olha, precisa de ajuda, se não dá para carregar todo o roubo. Rodovia Regis Bidentur. Para de pau. Liga São Paulo ao sul do país. Se tornou a estrada dos saques de cargas. Olha. Seja no trânsito parado. Numa pane mecânica, o acostamento utilizado. Enquanto o motorista tenta encontrar o problema, uma gangue ataca na pista. Olha, na cara dura ainda, motorista quebrado, não tem o que fazer, viu? O acidente, quando acontece, quem chega ali não é para ajudar o motorista. O bando aparece para levar o que pode. Olha que absurdo, olha, os caras roubando... Mutilão de gás. Mutilão de gás agora. Gente. Que absurdo, cara. Até mesmo, pneus de caminhões não ficam para trás. Mas, mesmo com o porta-malas aberto, este aqui viu uma forma de saquear a carga. Não vou acreditar, tá? Esse carro está carregado, roda no mini, pneu e te dou. E os caras saqueando a carga do cara na cara dura, velho. E se o cara tem uma arma e atira? O medo é constante. Quando para o trânsito, seja por excesso de veículo ou por algum acidente, a gente sempre fica atento. Para tentar evitar saques na estrada, a Polícia Rodoviária Federal cumpriu mais de 10 mandados de busca e apreensão e prisões contra uma quadrilha que rouba cargas na Regis. Mas não é uma quadrilha. O grupo é suspeito de envolvimento em mais de 20 furtos de cargas. Utilizavam bloqueadores de sinal, o que dificulta muito ali a utilização do GPS e a utilização do próprio sinal de comunicação. Porque se o próprio caminhoneiro identifica que o caminhão dele está sendo furtado ou roubado, ele não consegue se comunicar ali de forma rápida com a polícia ou quem quer que seja. Uma das táticas do grupo é jogar óleo na pista para que o motorista perca o controle. Depois do tombamento, as quadrilhas chegam e roubam a carga. Olha, rapaziada, pegou no caminhão do meu primo aí, ó, tomando pedrada. O meu pegou na lateral só. As quadrilhas também provocam acidentes jogando qualquer tipo de objeto que possa parar o motorista. O caminhão de maçã, mais cedo aí, que reportaram aí no grupo, aí os caras estavam atacando maçã, velho. Acertaram a porta aqui do meu caminhão, que estavam atacando maçã nos caminhões ali. Já estão roubando e aí querem mais, pelo jeito. Cerveja demais. Não vai dar para segurar, não. Ou manda mais uns três ou quatro aí, porque senão não vai dar conta, não. Neste outro flagrante, o furto acontece com o caminhão em movimento. No meio da estrada, as rodovias estão cada vez mais perigosas. E os relatos são muitos. Ah, gente. Rapaziada, quem estiver vindo para São Paulo aí, ó, 20 horas e 40 minutos aí, ó. Acabei de tomar uma pedrada aí, né? Os caras dando pedrada aqui para o parabrisa para soltar aí, ó. Vem ligado aí. Ele veio uma pedrada aí, rapaziada. Ele veio uma pedrada no parabrisa e, graças a Deus, pegou só no parabrisa aí. Eu vi os vagabundos abaixados ali, só vi que ele se armou ali. Tem um monte de rato descendo, correndo lá para baixo já. Olha, essa pesada, ele não dá nem mais mexer com eles. E quando fica muito tempo sem tomar um caminhão ali, eles começam a saltar. A rodovia Regis do Bittencourt é federal. Quem é responsável pela segurança no trecho é a Polícia Rodoviária Federal, que, em nota, afirmou que a PRF trabalha incansavelmente no combate ao roubo e saque de cargas. Porém, os fatores adversos, como falta de sinal de celular e vegetação densa, aliados ao hábito de alguns caminhoneiros compartilhar a ação da PRF em grupos de mensagens, oferecem entraves que dificultam a ação policial. Olha, primeiro vou dizer uma coisa. A gente, às vezes, vê situações parecidas. Quando tem um acidente, não é só nessa faixa de Gaza, como ficou conhecida essa estrada. Para você que não é de São Paulo, a gente tem duas grandes marginais aqui em São Paulo, a do Tietê e do Rio Pinheiros. E elas acabam saindo para bairros e também para estradas. Às vezes, acontece um acidente com um caminhão embaixo de uma ponte da marginal. E surgem pessoas, parece que brotando do chão, e que saqueiam tudo. Para mim, isso já é bandido. E aí, o que a gente vê em muitas situações, ou nas estradas ou dentro da cidade, quando isso acontece, a polícia até chega numa quantidade tão pequena de pessoas que fica só olhando todo mundo saquear o carro. Então, desculpa, gente. Quando você tem uma polícia, ah, mas falta policiais, problema de vocês. Aí vocês conversam com o governo e se reorganizam. Mas a população tem que estar protegida. Quando você fala, ah, mas sabe o que é? Tem bloqueador de celular, a vegetação é densa. Problema de vocês, desculpa. Se existe a PRF e se nessa região a PRF é responsável, vocês têm que resolver esse problema, porque a gente paga imposto. Agora, se fica olhando uma situação como essa e só reclamando, dizendo, ah, mas é bloqueador de celular, ah, mas é vegetação densa, que é uma vegetação fechada, é fácil, né? Concorda? Porque em outros países as coisas funcionam, é que não funcionam. Por exemplo, se a gente perceber que, de fato, além do Brasil, tiver um pulso mais firme como tem que ser, e seja onde for, que nessa hora, assim como esse rapaz, essa pessoa que estava no carro, filmou as pessoas saqueando, se fosse chamada a polícia, que seja militar, civil, qualquer homem, ia catar-se todo esse povo e levasse preso, isso não acontecia. Agora, as pessoas vão lá, saqueiam, vendem em feiras, e a gente sabe que isso acontece, carga roubada é vendida, e a população, coitada, ainda fala, ah, mas sabe, vou lhe dizer uma coisa, a única condição que a gente tem de comprar tal produto é assim, gente, está tudo errado, não é assim que a gente acaba com a fome, não é assim que a gente facilita? E aí o que a gente vê? A gente vê criminosos, agora cometendo mais um crime, quer causar acidente, porque quem joga óleo na pista, como a gente viu, naquele caminhão, quer que o motorista se lasque, joga pedra no vidro do carro, quer que o motorista se lasque, não está pensando, ah, o tadinho do motorista vai morrer, quer que se dane, é cada um pensando isso, e aí a gente vai ter que ser complacente, desculpa a Polícia Rodoviária Federal, que, ah, falta gente, ah, tem bloqueador, gente, resolve esse problema com quem vocês têm que resolver, mas isso não é resposta, era melhor ter ficado quieto do que dar uma resposta dessa. E, Cátia, inclusive a gente consegue até ver pela reportagem, Felipe Garrafa, que são crimes extremamente planejados, arquitetados, eles colocavam ali o óleo, né, azeite ali na pista, para justamente o motorista perder o controle do veículo, e no momento que o carro ali perdesse, de fato, ou causasse um acidente, eles atacariam. Então, é possível, por parte da Polícia Rodoviária Federal, conseguir inibir ou conter esse tipo de ataque, talvez criar uma estratégia diferente para prender essas quadrilhas, porque à medida que eles conseguirem evitar, vai também diminuir o número de assaltos. E tem outro lado, se tem roubo, porque tem receptação. Pois é. Então, acabam, de fato, as pessoas vendendo aí no mercado paralelo, no mercado clandestino, com preços abaixo do que é praticado no mercado, então tem que ter fiscalização, gente, que seja ali, nesses pontos mais densos, de floresta, sem sinal, tem que estar presente ali. Seja a área já batizada de faixa de Gaza, tem que colocar as viaturas ali para agir. Mas e se fosse só nessa região, ainda teríamos um problema só, isso no Brasil inteiro. E aí a gente começa a ver, quando a gente viaja bastante, eu viajo mais, porque é a maior parte das pessoas, porque, enfim, a gente gosta, até para um bate e volta. Domingo a gente vai até a Jundia e almoçar e voltamos. A gente curte. E quando você anda mais na estrada, você vê algumas situações que são muito perigosas. Exemplo, algumas empresas grandes, né, que têm uma frota de caminhões, os caminhões são acompanhados por um carro ao lado com pessoas armadas. Numa dessas sai um tiroteio, porque vai me dizer que o cara está errado? Tá? Enquanto a polícia não faz a sua parte, aí vocês têm que resolver por que não fazem, a cada empresa vai ter que fazer a sua proteção. E aí você atinge uma bala, uma pessoa que está passando, e aí tanta coisa. Gente, é uma coisa tão absurda. Não faz sentido a gente ver isso ainda nos dias de hoje, não é? Não, justamente. Ainda tem, como sei lá, né, vida do caminhoneiro, horas dentro do caminhão, longe da família, enfrenta trânsito, congestionamento. Uma vida horrível. Exato. E ainda quando o carro ali, né, na verdade, quando o caminhão tem algum problema mecânico, ele para na rodovia, ele não está livre de nada, podendo ser a próxima vítima. Bom, às vezes nem para, né, porque você viu aquela carga roubada com o caminhão andando?